Música Uma pesquisa realizada em 194 municípios brasileiros mostrou que um em cada três brasileiros tem medo da violência nas ruas e da polícia. A enquete realizada pelo Instituto Datafolha revelou ainda que 60% tem medo de sair à noite. E você, se sente seguro nas ruas de Brasília? Já sofreu algum tipo de violência? Fala, jovem! As coisas estão muito mais perigosas como antigamente e a gente tem que sair sempre muito atento, a gente acaba deixando de sair muito mais confortável que a gente costumava sair por conta dessa violência que acaba tendo hoje em dia. Por sorte, eu nunca passei por algo relacionado à violência, assim, do tipo de assalto, essas coisas, mas mesmo assim eu sempre tenho que estar muito atento, sempre ficar de olho pelos lugares, ver o que está acontecendo, sempre ficar de olho ao seu redor. Eu acho que o DF, como qualquer outra metrópole, sofre de forma bem explícita com a violência e todo mundo se sente ameaçado o tempo todo, reina o terror e etc. Todo mundo tem alguma história a respeito da violência. Eu não me sinto segura, já aconteceram vários momentos que eu quase fui violentada na rua, às vezes até por conta da minha aparência ou pelo fato de eu ser mulher. E nem aqui e nem em lugar nenhum é seguro, é muito menos para as mulheres. Eu já sofri uma tentativa de sequestro lá perto da rua da minha casa, que eu estava de noite, nem era muito tarde, era sete da noite, voltando da faculdade, do metrô a pé, para um carro com quatro homens, perguntando onde é que estava um banco, onde é que tinha um banco, respondi que eu não sabia. E já, peraí, paraí para explicar, eles abriram a porta e os quatro homens saíam do carro, e só tinha um beco, eu saí correndo assim no beco e fui embora. Falei, pô, aperte a casa. E não estava muito tarde, era sete horas. Ultimamente está bem violento, ainda mais aqui pelo centro da cidade mesmo, Asa Norte e Asa Sul estão bem difíceis. Eu acho que parecido com a maioria das capitais, das cidades grandes, a violência infelizmente existe. Semana passada, minha irmã sofreu um episódio bem triste, ela foi assaltada no ônibus e o rapaz que assaltou o ônibus acabou apontando uma arma para ela, então foi um episódio bem triste, ela chegou bem desesperada em casa.